Olá você, bom dia! Estamos iniciando mais uma edição do nosso Conexão, manhã de sexta-feira, hoje dia 13, mês de setembro, ano de 2019. Aquele abraço para você, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sintonia e vamos nós, juntos, para mais um segmento de entrevistas nesse nosso espaço do Conexão, a partir de agora, das 10 horas da manhã extensivo, até o horário das 11 horas da manhã, aqui na programação da Bit.com TV. Aquele abraço para você, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela tua sintonia, prazer imenso poder estar junto com você em todas as nossas plataformas digitais. Você que está nos acompanhando através do Bit.com TV, aquele abraço para você, você que está nos acompanhando através do nosso Facebook, do Instagram, do YouTube também, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sintonia. E vamos nós, a partir de agora, com a nossa programação, trazendo as entrevistas desta manhã. No primeiro bloco, o nosso assunto é sobre a ação do Sindicato dos Metalúrgicos, que recebeu do Cimex mais de 300 cestas báticas para destinar aos ex-trabalhadores da Voj, Gato Alcorte, nós vamos estar comentando sobre isso e vamos aproveitar também a oportunidade de conversar um pouco sobre a indústria 4.0, o que tudo isso pode vir a afetar, né, para a vida dos trabalhadores. E nós vamos conversar hoje com ele, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Assis Melo, que já se encontra presente aqui em nosso estúdio. Nós vamos estar trazendo, então, esse nosso primeiro bloco com esse segmento de entrevista. O nosso segundo segmento de entrevista é o Grupo Teatral Ueba, que está celebrando 15 anos. E nós vamos estar conversando com Jonas Piccoli, ator e um dos fundadores do Grupo Ueba, que vai estar no nosso segundo bloco, o nosso segundo segmento de entrevista, aqui dentro do nosso Conexão. Fique conosco, nosso muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado por você estar junto conosco. E vamos agora, então, para o nosso primeiro segmento de entrevista, de nossa programação. Ele já está aqui em nossos estúdios. Muito obrigado por ter vindo, né, trazer um pouco mais ao nosso conhecimento sobre esta ação. E, claro, também nós falarmos sobre esse importante assunto, que é a indústria 4.0. Claro que muitas pessoas sabem a revolução que vai ser, mas como será a vida dos trabalhadores com essas inovações tecnológicas que estão vindo aqui? Nós vamos aproveitar essa oportunidade de conversar um pouco mais com ele, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Caixê do Sul, Assis Melo, que já está aparecendo no vídeo. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia a você, bom dia ao espectador, aos ouvintes aqui. Para mim é um prazer aqui estar chegando pela primeira vez aqui. Obrigado pelo convite. Isso. Eu que agradeço a oportunidade de nós estarmos falando sobre assuntos tão importantes. primeiramente, Assis, vamos conversar um pouquinho sobre esse fato da Vojiz, da MetalCort, para que todos possam compreender os pormenores dessa história. Conta para a gente um pouco do fato em si, antes de nós destacarmos as medidas que foram tomadas. É isso que eu vou fazer aqui bem resumido, né, para que os trabalhadores entendam. Na verdade, essa questão da empresa Vojiz, MetalCort, nós já temos aí já desde 2013, né, que vem se enrolando e até o momento, infelizmente, as coisas cada vez mais têm se agravado para os trabalhadores sem muita resolução, de fato, sobre o tema. A empresa, ela veio desde dessa época aí demitindo trabalhadores, não pagando verba recisórias, né, acabou entrando em recuperação judicial e isso houve também, desde lá, praticamente a insolvência da empresa. Sim. E culminou com isso agora em agosto, né, fechando, né, sendo decretado pela justiça a falência da empresa e nós tínhamos lá em torno, talvez aí, de 200, 200 e poucos trabalhadores trabalhando e esses trabalhadores, então, foram os que praticamente bateram o cadeado da empresa, né, e saíram, né, como todos os outros, sem receber um centavo, né, e claro que as dificuldades existem, né, nós ao longo do tempo, para tu ter uma ideia, nós construímos lá, o sindicato colocou, o sindicato colocou, fez rifa, né, colocou moto, já fez outras ações de, para distribuir cesta básica e agora, claro, também, dada a dificuldade do próprio sindicato também, nós recorremos ao sindicato patronal também, até porque nós entendemos que o sindicato patronal, por ser o sindicato que representa as empresas também, não pode, no nosso entendimento, ficar de fora dessas questões também, né, é preciso chamar, né, até porque, ah, por parte do sindicato, toda uma visão do sindicato patronal, dessa questão da responsabilidade social, essa questão toda, então, isso cria um transtorno muito grande e nós, ah, então, fomos até o sindicato patronal, através do presidente Paulo, né, colocamos a demanda e ele, através também do próprio sindicato, né, e das próprias empresas, viabilizou essa possibilidade de ter, então, essas trezentas e poucas cestas também, que vai amenizar um pouco essa dificuldade desses trabalhadores, né, Nós, por outro lado, também, estamos procurando, dentro das condições nossas ali, do sindicato, recolocar esses trabalhadores no mercado de trabalho novamente, visto que a cesta básica, ela é importante, ameniza um pouco, mas não resolve a situação dos trabalhadores. Por outro lado, também, vendo na justiça para que libere, para que se debaixa na carteira do trabalhador, para que o trabalhador tenha, pelo menos, a possibilidade de encaminhar o seguro-desemprego, isso mesmo, às vezes, ainda cria dificuldade na própria justiça. Agora, na próxima quarta-feira, eu vou ir, vou conversar com a diretora da Justiça do Trabalho aqui, no sentido, assim, de a gente buscar uma alternativa também, para que os trabalhadores esses agora, né, nessa finaleira, como se diz aí, possam, então, encaminhar o seu seguro-desemprego e ter alguma possibilidade, tiver alguma coisa de fundo de garantia, poder sacar e poder dar um fôlego, né, porque fica todas as contas do trabalhador para trás e o trabalhador, cada vez mais, sem condições de ter seu sustento, né, porque tem que pagar uma luz, tem que pagar uma água, tem que pagar uma... Eu acredito que alguns moram até de aluguel, acredito. Isso, então, tudo bem, isso cria uma dificuldade social muito grande e nós temos que procurar, dentro das condições que o sindicato tem, também se movimentar para tentar amenizar essas dificuldades que surgem. Agora, é isso, é uma demanda realmente muito grande, né, e, infelizmente, de difícil solução, né, porque agora tem que aguardar fazer o leilão de todos os bens da empresa para que possa ter alguma condição dos trabalhadores receber alguma coisa ao longo do tempo aí, que isso a gente não pode nem prever quando isso vai ser possível aí. Esse prazo é um prazo jurídico, tem que ser aguardado, mas o que me chamou a atenção, Assis, eles contam ainda com essas carteiras assinadas, o que inviabiliza, eles tecnicamente não estão desligados da empresa, né? É isso, porque tu vê assim, aí tu vê como que isso é todo um processo, como se diz assim, de dificuldade, porque aí é o seguinte, a justiça é assim, não, o que tem que dar baixa é o síndico e tal. Daí o síndico é assim, não, mas eu não tenho nenhum instrumento na empresa, porque não tem nem luz na empresa, como é que eu faço isso? Então, cria uma série de dificuldades, só que daí tem assim, aí tu vai na justiça, tem juiz lá que libera, tem outros que já não, que vão lá para o artigo 300 do Código Civil, não sei mais, então, cria, então, por isso, essas questões todas, infelizmente, são questões que ficam para o sindicato e o trabalhador resolver, e como é que se diz, e o resto dos instrumentos do Estado parece que meio lava as mãos, então, não, nós temos que fazer um esforço para chegar nas autoridades e cobrar pelo menos a sensibilidade delas, para que vejam que há uma situação diferenciada e não é uma questão normal, né, então, para as questões normais, procedimentos anormais também, às vezes, precisam ser feitos, entendeu? Então, não dá para nós achar que isso é uma situação normal de um trabalhador que foi demitido, que foi lá, não, isso é uma situação de um trabalhador que está, como é que se diz assim, num desespero. É, e a CIS nós estamos observando, eu não sei se esse fato se confirma, até você pode trazer mais informações para a gente, nós estamos observando que vocês tiveram que montar um plantão na frente da empresa, montaram um piquete por ali, porque havia indícios que estavam sendo retirados bens de dentro da empresa, isso se confirma? Isso, é, na verdade, assim, foram retirados bens lá, e como a gente não tinha toda a informação, porque isso é todo um, tu imagina um trabalhador que saiu dali, prefechou e foi lá e foi retirado, é que eram moldes, que eram de outras empresas, e que esses moldes estavam ali, mas que ele, a empresa, na verdade, que era fundição, ela só fundia as peças nesses moldes, mas os moldes eram de outras empresas. Eram tertilizados. Então, isso foi preciso fazer o esclarecimento, mas até que isso não se esclarecesse, nós tivemos que fazer um plantão ali, infelizmente, numa das noites mais frias do ano aqui da nossa cidade, nós tivemos que fazer um plantão ali, né, de posar ali na porta da fábrica, até que isso fosse esclarecido, que houvesse uma decisão judicial, e esclarecendo que aqueles objetos ali que estavam sendo feitos não eram, na verdade, da empresa que estava decretada a falência da voz, e sim de outras empresas que estavam ali, mas isso depois foi esclarecido e isso foi resolvido, né, mas, num primeiro momento, a gente teve que tomar essa medida exatamente para também dar uma tranquilidade até para aqueles trabalhadores, como eu digo, ficam ali sem saber exatamente o que está acontecendo. E, de modo muito sincero, isso não tira o brilhantismo da ação, né, porque foi uma ação imediata no momento que vocês viram uma possibilidade iminente, que estavam sendo retirados produtos lá de dentro, sem ordem judicial para serem retirados, até que não houvesse esclarecimento, o fato que se apresentava era esse, havia caminhões lá dentro, tirando muitas das coisas, nós chamamos a atenção nos vídeos, a empilhadeira fazendo remoção de materiais, então, a explicação final, a orientação que foi dada final para os indicados é essa, não, esses são instrumentos de outras empresas, aluguéis de equipamentos, muitas vezes terceirização de equipamentos, então, houve esse fato interessante, trazer esse esclarecimento e chegar até a população a esclarecimento para dirimir essa dúvida, e estamos vendo que continua lacrado lá, está tudo lacrado, está na mão da justiça, então. Isso, e agora quem cuida desse aí é o próprio, que ele chama, o síndico, né, que é um guardador, né, que é uma pessoa que é responsável e é orientada pela justiça, né, então ele que fica, está sobre a guarda desse cidadão, que vai cuidar de todo o processo, agora falimentar e tal, encaminhar o processo todo, que isso imagina uma burocracia que a gente talvez, como é que se diz assim, talvez a gente não tenha nem noção de quanto tempo isso dure, porque é um, é praticamente, assim, uma dificuldade muito grande, dado todo esse processo que a empresa viveu aí, está vivendo ainda. Fica nas mãos da justiça. Essa cesta básica que você falou para nós, assim, não é um todo, é apenas uma ajuda. Como é que se encontra, né, as famílias, porque nós estamos vendo que é um período de tempo já transcorreu, antes da chegada dessas cestas para amenizar. Como é que está as famílias? Como é que eles estão passando? Nós temos ali, por exemplo, assim, dessas pessoas agora, dessas, por último ali, nós temos os contatos com elas, né, até porque o pessoal passou pelo jurídico do sindicato e tal, mas tem ainda aquelas pessoas mais antigas também, que agora haveram toda essa movimentação e estão ali e tal. Então, claro, tem um controle, claro, do sindicato também, porque a gente sabe como é que essas coisas funcionam também, né, então elas precisam ter lá, então tem uma lista do pessoal que passou por lá agora, aqueles mais antigos, então a gente dá uma olhada lá, recupera a listagem também, vê a necessidade, e claro, tendo, havendo isso, está lá à disposição, né, das cestas e tal. Então, nós estamos fazendo esse repasse para os trabalhadores, e claro que esta ação a gente também já fez, né, por iniciativa do próprio sindicato nas empresas, e muitos trabalhadores também já tinham colaborado, né, outros mercados aí também abriram, nós fizemos um pedágio também, né, no sábado anterior, né, que é o carrinho cheio, conseguimos também, então nós, fruto dessa ação, dessa mobilização dos sindicatos, dos trabalhadores, junto com o sindicato patronal, nós conseguimos, então, assim, arrecadar alimentos e ter as cestas, né, que darão, num primeiro momento, este alívio, né, assim, mais de imediato, assim, mais mágico, né, de que é, de que o trabalhador lá tenha, como é que se diz assim, a possibilidade, pelo menos um mês aí, alguns dias, porque a cesta também, ela não é uma coisa tão ampla, né, mas que ela ameniza, mas é isso, nós precisamos tentar e ver, mas aí são as dificuldades que nós temos hoje, a nível de país, que é a questão do emprego, então, isso tudo nos dificulta, nós vivemos numa região aqui, como se diz assim, que a indústria ainda é o principal ramo de emprego, e a indústria tem dificuldade, né, então, porque é isso, também não dá para dizer assim, ah, mas o comércio, o sistema, o comércio, se não tiver alguém para comprar, também não tem, não tem comércio nem serviço, entendeu, não tem comércio, não tem serviço, entendeu, se não tiver o trabalhador que consuma, né, o serviço e o próprio comércio, as duas coisas não vão, então, o outro segmento também não vai andar, né, então, são questões mesmo assim que a gente diz, que a indústria é o, como é que se diz assim, a parte primária de toda uma cadeia produtiva da geração de emprego, da necessidade, então, essas questões mesmo são questões importantes, que a gente precisa compreender de como que a gente vai hoje para o desenvolvimento e a geração de emprego, de como isso vai se tornando assim, o papel da própria indústria nesse segmento de geração de emprego e econômico. Assim, fazer um pedido para você, estava agora aqui mentalizando que muitas pessoas estão nos acompanhando e muitas pessoas se solidarizam, vão se solidarizar com a causa, como é que faz com as cestas básicas, se suponhamos, olha, eu não tenho uma cesta básica, mas eu tenho um quilo de alimento aqui, eu tenho alguma coisa, o sindicato está recebendo doações? O sindicato está recebendo doações ainda, se alguém quiser ainda instituir, chega lá, tem lá a caixa lá no sindicato, deixa lá e tal, e a gente vai, aí fruto de cada um lá, levam, como se diz, um quilo de alimento, uma lata de azeite, um leite, aí o sindicato monta o kit, porque foi isso que a gente fez, ao longo aí, desde agosto nós estamos fazendo isso, né? Então, eu consegui aí essa questão, levantei essa dificuldade entre os médicos e eles tiveram a oportunidade de chegar agora, mas nós, já antes, já tinha feito, através das nossas forças mesmo ali, junto com os trabalhadores, nas empresas, várias pessoas, às vezes até de não, de outras categorias, porque hoje, através da rede social, a gente pode se comunicar também, então, isso também nos ajudou para ir amenizando essa dificuldade dos trabalhadores. Então, assim, gente, você que queira fazer alguma forma de doação, pode ser um quilo de alimento, pode ser uma caixa de lixo, alguma coisa, leve ali no sindicato dos metalúrgicos, bem próximo, bem próximo à RBS TV, ali, um local conhecido, leve ali para o pessoal, entrega ali, que será muito bem-vinda para, como diz o Assis Melo, não é resolver, mas é amenizar, amenizar a situação. Assis, vamos aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho sobre a indústria 4.0, até, era um dos assuntos, né, que nós também queríamos estar pautando, vocês tiveram uma palestra dias atrás para conscientizar o trabalhador, como que o trabalhador tem que ficar, por assim dizer, né, qual é o nível de consciência ou qual é a resposta ou o que o trabalhador precisa saber com essa revolução que está acontecendo na indústria que pode vir e evidentemente que não podemos deixar de não comentar isso, afetar drasticamente o número de empregos, né? Eu acho que a primeira questão que o trabalhador precisa saber é tomar conhecimento disso e não só ele mas nós enquanto dirigentes sindicais também se apropriar melhor disso, conhecer para poder não só conhecer mas fazer o debate e na medida do possível poder intervir também, né? Então, essa é uma situação porque nós não podemos apenas ser pegos de surpresa, vem e vem que tipo de indústria vai ser, que tipo de profissional vai ter e quando isso vai vir, ah, mas isso vem, não vem, como é que vai ser? Qual é a exigência profissional desse tipo? Então, nós temos aqui uma série de questões que elas ainda são muito, como é que eu vou dizer assim, são muito iniciais ainda para nós mesmos, mas elas precisam ser debatidas, não é porque, como é que se diz, ah, mas tem um comentário, isso vai vir, não, ela é, e vai ser o seguinte, nós não podemos, como é que se diz assim, nos colocar contrário à evolução tecnológica, nós não somos contrários a isso, nós precisamos compreender isso, porque isso também é o desenvolvimento da própria sociedade, do conhecimento acumulado, das transformações, das relações de trabalho, não é? Então, como isso vai se dar? Então, são questões ainda, que elas, para nós, são muito iniciais, mas, elas, não, como vai, qual o impacto disso, é que nós temos que discutir amplamente, não é uma questão só, não, isso a empresa vai resolver, a empresa vai pôr lá, e o resto não vai existir, não, isso vai ter impacto na sociedade, nas relações de trabalho, e o sindicato precisa também, se atualizar, conhecer, conversar, para poder intervir, para poder dizer, ó, isso aqui vai funcionar assim, vai funcionar de que jeito? Preparar o trabalhador, né? Porque se, tu tem o seguinte, se tu vai ter uma, cada vez menos, menos a exigência da força de trabalho, porque as máquinas, elas vão ser máquinas inteligentes, né? Vão trabalhar por sensor, essa questão toda, né? A nível do transporte, vários, em vários segmentos, hoje já tem, e assim, ao, ao, colocado isso, a mão de obra vai ser, vai ser, pode de lado, como que vai viver a sociedade, entendeu? Então, essas questões, elas precisam ser vista, porque é o seguinte, da onde sai a riqueza? Nós temos esse conceito do trabalho, mas se não tem trabalho manual, como que faz? É só a máquina que vai resolver, como que nós vamos se alimentar? Entendeu? Então, esses são os conceitos de uma nova revolução industrial, e que ela vai envolver vários aspectos da sociedade, entendeu? Então, tudo isso, tá, mas isso como vai ser? Vai ser de impacto, assim, colocar de imediato, ele vai vir os poucos, é gradativo, para nós ter condições de nos adequando, aquela pessoa que de repente, que sai do mercado de trabalho, para onde ela vai? Ah, vai para o serviço, mas como? O serviço vai absorver todo mundo? qual o serviço? Que forma vai ser esse serviço, né? Então, assim, aí tem gente, só para você ter uma ideia, que por exemplo, o cara diz assim, hoje se fala da questão da Bolsa Família, sabe? O cara diz assim, aí o cara vai dizer assim, vai ter um salário social, em vez de ser uma bolsa de alimento, um salário social, mas quanto que vai ser esse salário social? Entendo, entendo. Para a gente que vai estar fora do mercado de trabalho, ou então, vamos, qual é a jornada de trabalho, para que nós possamos, por mais gente, então, no mercado de trabalho, para que todos tenham a renda, e tenham a dignidade, como que a gente vai fazer isso? Como é que vai se criar essa sociedade, então, essas condições todas, elas serão condições que estarão no debate, logo aí na frente, talvez, muito mais antes do que a gente imagina, com certeza, porque eu sempre digo assim, as questões, elas andam muito rápidas, às vezes, quando tu vê, se transformou, e a gente não, não tem nem como, por conhecimento, as condições intervindem isso, então, ao adiantar um debate, é para levar também o conhecimento, não só no nosso caso dos metalúrgicos, mas da sociedade como um todo, porque vai ser impactada a sociedade, as relações de trabalho, as condições de trabalho, como nós vamos trabalhar, que tipo de mão de obra nós vamos ser. Isso, só para fazer o fechamento, nós estamos já chegando a nove minutos, nós fazemos o fechamento do nosso primeiro bloco, e nós não poderíamos deixar de, entender qual é a posição dos indicados metalúrgicos sobre esses temas de cunho mais pesado que estão sendo deliberados no nosso Brasil, a exemplo da nossa reforma da Previdência, também a exemplo dessa possível reforma tributária que estão falando, e evidente também, essas que não podemos deixar de não falar da MP, da tal liberdade econômica, essa medida provisória que tem esse nome tão bonito, mas que na verdade é outro sentido. É, na verdade, dificulta, aí nós estamos vivendo um momento aí, já desde 17, de um momento de um grande retrocesso do ponto de vista da legislação trabalhista, das condições de trabalho, dessas questões todas, e cada vez mais, além da liberdade econômica que disseram aí, vai vindo, já de novo pelo governo, uma nova proposta, de uma nova reforma trabalhista e sindical. Então, as dificuldades nossas, enquanto dirigentes sindicais, enquanto trabalhadores, elas vão cada vez mais se aprofundando, né? E ao mesmo tempo que se aprofundam as dificuldades, nós temos que aumentar a nossa organização. Então, como resistir, como reagir, o que está vindo, se organizar, enfrentar, e ver como resiste, as condições adversas que estamos enfrentando hoje. Acho que é muito interessante que todo o trabalhador, como disse o Assis Melo, ele procure se informar, e procure a informação para poder compreender, porque sem informação não tem como ter uma opinião sobre um assunto, né? Aí você fica muitas vezes à mercê do bombardeamento que ocorre nos meios mediáticos. Aí, conforme, nesse cabo de guerra, aí, aonde vem mais informações, aí você vai ver, vai se prender para aquele lado, mas não que aquele lado pode ser positivo, ou não, sobre a questão. Então, buscar informações, estar munido de bastante informações, é a belíssima saída. Eu gostaria de trazer um exemplo, voltando ali o assunto sobre a indústria 4.0, só para você ter uma noção, uma dimensão do que está por vir na mudança das relações do trabalho, isso vai ser um impacto global. Eu estava em um fórum, e eles estavam fazendo uma exemplificação da impressora 3D. O que acontece hoje? Antigamente, nós íamos num alfaiate e pedimos para fazer a roupa para nós, né? O alfaiate vinha, fazia as medidas da roupa, fazia a medida, e depois de determinados dias nós buscávamos as roupas. Com o processo de industrialização, né? O processo fabril mudou, foram colocadas pessoas para participar dos diversos processos para confeccionar essa roupa. E não somente uma roupa, agora é feita por escalas de roupa. Evidentemente que nós perdemos, né? O senso do tamanho exato para nós, mas existe uma escala de tamanhos que nós podemos estar utilizando. Fica um pouquinho folgado aqui, fica um pouco fora de medida, talvez não das medidas que nós quisermos, mas é assim que está estabelecida agora, com a impressora 3D, só para você ter um exemplo, só para você entender o tamanho do negócio, o que vai acontecer? Você vai chegar na frente de um aparelho, esse aparelho vai escanear, vai fazer o esquinamento do seu corpo, e nesse exato momento vai lhe mostrar uma série de looks. Você vai escolher as obras que você quer, e essa impressora 3D vai fazer. Então, ou seja, quantos postos de trabalho, nesse exato momento, aí serão perdidos? E é essa a questão que tem sido debatida. Se essas pessoas vão perder seus postos de trabalho, essa industrialização de forma gigantesca, vai vir para onde essas pessoas irão, né? Acho que essa é a indagação que o trabalhador tem que fazer, nessa relação. E se nós não vamos estar na indústria, vamos estar aí presente, qual os setores dessa cadeia produtiva do nosso curso? Essas são alguns exemplos, né, que a gente vai ter hoje, por exemplo, um ônibus pode ser guiado sem motorista, né? Então, há uma possibilidade disso. É, há uma possibilidade disso. Por exemplo, hoje várias máquinas, já na agricultura, né, tu programa ela, tu manda a máquina para a lavoura, tu pode ficar em casa. O pessoal tem uma ideia, assim, do tamanho que vai ser uma evolução disso. Então, são questões hoje que a gente, a questão dos sensores, por exemplo, tu chega no submercado, pode mandar para ti lá e vai lá uma máquina e faz o resto para ti. Já tem, inclusive já tem. Te leva para casa, entendeu? Então, são várias questões, assim, que isso vai tirando as pessoas do mercado de trabalho ou da produção e as máquinas entrando para fazer isso. Então, são questões, assim, bastante complexas, mas que a realidade que vai estar aí, de maior ou menor forma, chegará a nós. Ok. Vamos fazer o seguinte, agora, 10 horas e 26, nós estamos chegando no nosso segmento de entrevista, eu quero fechar, né, esse momento parabenizando o esforço que os sindicatos dos metalúrgicos de Caixão do Sul e região estão fazendo por esses trabalhadores. Nós estamos fazendo o assunto desses trabalhadores, mas tem assuntos dos trabalhadores do Guerra, tem assuntos de diversas outras empresas que nós estamos acompanhando, né, que está convulsionando, por assim dizer, muitas empresas estão colapsando, está sendo difícil resolver muitas questões, mas é elogiável, é elogiável essa manifestação, essa atitude mostrando que, que quando, né, nós estamos vivendo, por assim dizer, sem o amparo definitivo, há os sindicatos que estão ali para poder nos manter. A Cismel, deixar espaço para as suas considerações finais. Eu quero mais uma vez aqui agradecer o espaço que a Bitpon nos dá aqui para a gente conversar um pouco, né, com os nossos companheiros trabalhadores, trabalhadoras com a sociedade como um todo, né, dizer que nós estamos aí também, agradecer a oportunidade, mas aproveitar para fazer um comercialzinho aqui. Nós estamos aí desenvolvendo, estamos nas fábricas, né, uma nova campanha de sócio, porque a partir do ano que vem, nós vamos estar trabalhando basicamente com sócio. Então vai ter duas modalidades para o metalúrgico, aquele que quer ter o direito a médico, assistente médica odontológica no sindicato, vai ter uma mensalidade lá a partir de janeiro, em torno de R$ 44, R$ 45, e para aquele trabalhador que só quer ser sócio, mas não quer ter direito a médico nem o dentista, uma mensalidade de R$ 24,90. Pagando essa mensalidade não vai ter mais nenhuma outra contribuição, vai ser só a mensalidade. Não sendo sócio, não é obrigado a ser, nenhuma modalidade pagará as taxas negociais, tanto em discussão de PPR, como também do dissídio quando sair o dissídio. Então essa vai ser a forma que o sindicato está fazendo para enfrentar também as dificuldades e buscar ter uma sustentação financeira para poder demandar das atividades que o sindicato tem que estar fazendo e representando a categoria. E nós já estamos aí, desde a semana passada, já essa semana, batendo papo com os trabalhadores. Então gostaria aqui de deixar e fazer esse chamamento dos trabalhadores para vir se associar e aonde o sindicato estiver, para que ouça nós também, porque afinal de contas somos representantes e temos que ouvir aqueles que nos representam, que são nós representados, para que a gente possa ter um diálogo cada vez mais transparente e que o trabalhador consiga compreender cada vez o papel da entidade também. Acho interessante também ressaltar, né, que nas redes sociais o pessoal acompanha todas as atividades ali do sindicato. Isso, é, nós temos lá todo o nosso trabalho, toda a interação com o trabalhador e procurando cada vez mais melhorar a nossa comunicação com os trabalhadores, porque é isso, precisamos, já dizia o velho guerreiro, que ele não se comunica, se trumbica, e nós temos que seguir essa orientação aí, procurar e agradecer mais uma vez aqui a oportunidade de nós darmos aqui. Obrigado. Bacana. Muito obrigado então, né, ao Cismelo, hoje aqui representando, né, toda a classe sindical, todos os trabalhadores e nos trazendo, né, um pouco mais sobre, nos colocando em contato sobre esse episódio, né, envolvendo os trabalhadores da Vojiz e Metal Quarte, aproveitando também para falar um pouco sobre a indústria 4.0, sobre as reformas, as possíveis mudanças que virão, né, aí na questão da lei. E assim nós vamos encerrando o nosso primeiro segmento de entrevista, fique conosco, nós vamos a um breve intervalo, em instantes estaremos de volta com você aqui no nosso Conexão. Não sai daí, já já estaremos de volta. Você acredita que o meu filho hoje não anda porque ele foi picado por um mosquito que você não dá importância? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Acho que as pessoas só têm noção da gravidade quando vivenciam a situação. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Todo mundo deve ficar atento. Uma mancha na pele pode ser ranceníase. Se você tocar na mancha e não sentir nada ou perceber diminuição da força nos braços, mãos e pés, é melhor procurar uma unidade de saúde. É muito importante identificar o mais rápido possível. A ranceníase tem cura. O tratamento é gratuito e logo que ele começa, a doença deixa de ser transmissível. Ranceníase. Identificou, tratou, curou. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria amada Brasil. Quando o meu Lourenço nasceu e chorou, eu me enchi de alegria. Mas esse choro se transformou em preocupação, porque ele nasceu prematuro. Ver ele tão frágil foi muito difícil. Até que um gesto ajudou a salvar a vida dele. Se você pode doar, procure um banco de leite humano e faça sua doação. Qualquer quantidade faz toda a diferença. Doe leite materno. Alimente a vida. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria amada Brasil. Relaxe. Ouça cada som da Amazônia. Escute a motosserra ligando, os troncos caindo. Preste atenção no desespero dos animais. É irônico, mas algumas das playlists mais ouvidas são de sons da natureza para relaxar. Sons que estão prestes a deixar de existir na vida real. Procure por Unrelaxing Playlist em qualquer serviço de streaming de música. Cada play gera um valor para a causa. Afinal, quem precisa relaxar é a Amazônia. Ei, queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo está melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Ok, estamos de volta com você aqui no nosso programa Conexão 10 horas 32 minutos. Esta é a manhã da sexta-feira do dia 13 de setembro. Muitas pessoas têm superstição quanto à questão de ser uma sexta-feira 13. E claro, também tem muitas pessoas que acreditam que ser hoje um dia de muita sorte, né? De muita sorte. Cabe você pensar. Tem outras pessoas que é indiferente. É indiferente. Acredito que essa superstição já esteja ligada também a outras gerações, né? Outras gerações. Nós conversamos então no bloco anterior com o presidente Assis Mello do Sindicato dos Metalúrgicos de Castilha do Sul e região e falamos sobre, né? O recebimento por parte do Cimex, né? O envio por parte do Cimex e o recebimento por parte do Sindicato dos Metalúrgicos de mais de 300 cestas básicas que foram destinadas aos ex-trabalhadores e trabalhadoras da Vojiz Metal Corte. Conversamos um pouco também sobre a indústria 4.0, né? Inclusive, teve uma palestra. Nós ficamos sabendo da indústria, desse movimento por parte dos trabalhadores em virtude de uma palestra que ocorreu dentro do próprio Sindicato dos Metalúrgicos para tratar sobre a indústria 4.0. E o nosso segundo segmento de entrevista, nós vamos estar conversando com o Jonas Piccoli, ator e um dos fundadores do grupo Webba, que está se lembrando de 15 anos. Estamos aguardando ele chegar. Pelo enquanto ele não chegou, não tem importância não de dar continuidade à nossa programação. Quero aproveitar essa oportunidade de conversar com ele, Ivan Esgaraboto, que está chegando e trazendo alguns destaques, algumas informações para complementar a nossa programação e abrilhantar a nossa conexão com as notícias e os fatos importantíssimos desta sexta-feira do dia 13. Ivan Esgaraboto, bom dia com você. Bom dia, Edinho. Fazia tempo que eu não aparecia aqui no Conexão, hein? Seja bem-vindo. E eu tenho uma perguntinha para te fazer. A vontade. Já passou por baixo de uma escada hoje? Não, não, não. Passei por baixo de uma escada hoje. Mas eu não tenho superstições. Mas evidentemente que há conexões mediante os fatos que vão ocorrendo ao longo do dia. Muitas vezes você vê algo e você diz, será que é dia 13? Esse não é meu dia, hein? Você chega na empresa muitas vezes e tem aquelas rupturas que ocorrem em interrelacionamentos de colegas. E será que é por causa da data do dia de hoje? A gente faz essas ligações, mas eu confesso para você que não tem superstição quanto à data da sexta-feira 13. Mas já vi muitas coisas estranhas acontecendo nessa data, Ivan. Dá medo às vezes, hein? E hoje é o dia 13, então, sexta-feira 13, um dia que até o Zagalo gosta. Ah, Zagalo. Edinho, com informações de cultura. Vamos lá trazer algumas informações culturais, inclusive. Enquanto o Jonas não comparece, aqui o Jonas Piccoli, vamos com as informações de cultura. A vontade, fique à vontade. O 21º Caxias em Sena terá diversas atrações neste fim de semana. Às 9h30 tem a Oficina de Luz no Centro Cultura Ordovaz. Aliás, começou a recém no Centro Cultura Ordovaz. Daqui a pouquinho também no Santa Catarina tem o espetáculo Caio em Construção. A Oficina, o Artista, o Produtor, será às 2h30 da tarde no Ordovaz e logo após, às 5h30, terá uma oficina de música também no Ordovaz. O espetáculo As Quatro Direções do Céu será apresentado hoje, às 8h da noite, no Teatro Municipal Pedro Parente. Ingressos custam R$ 20,00 e meia entrada, R$ 10,00. No sábado, ainda pelo 21º Caxias em Sena, às 15h, no Ordovaz, tem a Oficina O Teatro Físico, vivência sobre a pesquisa realizada pela companhia do Abração. Que nome interessante, né, da companhia? Abração. Fantástico. O espetáculo Caio do Céu será apresentado às 8h, no Estado Municipal Pedro Parente. Ingressos a R$ 20,00. Lembrando que hoje tem o espetáculo às 8h e amanhã também às 8h no Teatro Municipal Pedro Parente. É hoje e amanhã, então? Hoje e amanhã. Não fique confuso, é hoje, sexta-feira, 13 e sábado, dia 14. Ok. O espetáculo Carta de uma Boneca Viajante ocorre no domingo às 5h30 da tarde no Teatro Municipal Pedro Parente. Ingressos custam R$ 20,00 e a inteira e meia entrada, R$ 10,00. Hoje pela manhã, Ivan, quando você estava comentando sobre esse evento cultural, esse nome foi o que me chamou a atenção. É um nome muito instigante. Carta de uma boneca viajante. Eu fiquei pensando que essa boneca ela poderia, quem sabe, ser uma boneca que vai dentro de uma mala ou numa viagem, mas que fez um grandioso trajeto junto com alguma família e se ela pudesse contar algumas histórias ela falaria muitas coisas. Me passou isso na cabeça. Claro que evidentemente foi o contexto que eu criei. Teria que ir lá para ver o real contexto dessa história. E o legal nome dessa peça é cartas com K. Não é nem com C. É, olha, isso é instigante. É diferente, é diferente. E para comemorar a data dos 15 anos do grupo EBA nesse domingo a partir da 1 da tarde no moinho da cascata terá a abertura da exposição o EBA 15 anos de palco, estrada e rua e a entrada é franca. Então, Edinho, daqui a pouco ele já deve estar aparecendo e o Jonas Piccoli. Já está aí? Já deu aquela olhadinha? Ok, o pessoal já está aí, inclusive eu vou permitir vocês de buscá-lo. Muito obrigado por ter trazido as informações da Agenda Cultural. Eu estou bastante empolgado também com as atividades de Bento Gonçalves. Vai ter evento ligado ao balonismo nesse final de semana, vai ter atividade em Gramado também, Gramado vai estar realizando... Edinho, agora sim, mais abaixo, começou ontem esse festival do balonismo e segue todo fim de semana em Bento Gonçalves. Esse evento deve reunir 10 mil pessoas. Outro evento também muito bacana, Ivan, que vale a pena destacar a nossa audiência, Ivan, é o evento ali de Gramado, da Liga de Combate ao Câncer Infantil, que vai estar fazendo uma ultramaratona de corrida de Porto Alegre até a comunidade de Gramado. Bacana mesmo. 10 horas e 38 minutos, nós vamos aguardar agora em alguns instantes. O pessoal do EBA já está chegando por ali, já estão se organizando. O nosso gentil, Ivan Esgaraboto, vai estar organizando. Parecia que eram eles, o pessoal ali das atividades. Nós vamos estar conversando sobre a celebração dos 15 anos com o ator e fundador do grupo EBA. Inclusive, eu estou com uma resenha aqui, eu posso fazer a leitura dessa resenha para trazer já ao conhecimento um pouco sobre a história. O EBA, 15 primaveras em cena. Eram meados da primavera de 2004, quando entrava em cena pela primeira vez o grupo EBA, Produtos Notáveis. Agora em primavera de 2019, o grupo EBA celebra seus 15 anos de trajetória artística e está convidando a todos para a exposição o EBA, 15 anos de palco, estrada e rua. O evento de aniversário acontece em parceria com a Antessala da Primavera e será celebrado no Moinho da Cascata no dia 15 de setembro de 2019, a partir da 1h, das 13h até as 17h, com atrações variadas de dança, música, cinema, literatura e, claro, também teatro. O público poderá aproveitar as atividades artísticas, o espaço para fazer um piquenique e até mesmo consumir um café no Moinho. A exposição comemorativa trará um pouco da história do EBA através dos objetos da cena, fatos, documentários, máscaras, figurinos e encontro com os artistas. A proposta é resgatar a trajetória da trupe que levou seu teatro para diversos palcos, incontáveis ruas e praças e muitos espaços alternativos, de ginásios, salões de igrejas, de ocupações a condomínios e alto padrão e eventos corporativos além de hospitais, sempre estimulando crianças e adultos a embarcarem junto ao grupo e suas aventuras, rindo e refletindo sobre os mais variados temas. A diversidade de espetáculos em seu alcance refletem um pouco da inquietação da dupla fundadora do grupo EBA, Aline Zilli e Jonas Piccoli que está aqui com a gente, que são mais de 25 espetáculos encenados e desses 10 estão no repertório artístico no momento. A trupe é formada atualmente por 6 colaboradores que atingem em média anualmente a 200 espetáculos encenados e já apresentaram-se em mais de 320 cidades, grande parte delas aqui do estado do Rio Grande do Sul, marcando presença também nas regiões do país, 14 estados do Brasil afora e contabilizando importantes passagens em 4 países onde foram convidados a levar seus espetáculos, Itália, Venezuela, Uruguai e duas incursões ao Chile. Jonas, é um currículo maravilhoso, eu quero dizer uma coisa para ti, antes de permitir falar, estendendo-me um pouco mais, eu já trabalhei em circo e vendo tudo isso nós falamos, cada fato que ocorre nos bastidores são muito marcantes para as nossas vidas, quando a gente vê o acender das luzes, o abrir das cortinas e o acesso ao tablado, ao palco e o contato com a plateia, tudo fica para trás, mas as coisas que ocorrem nos bastidores, essa nos guardamos para sempre, com histórias muitas vezes de superação, muitas vezes histórias, tinha tudo para dar certo, mas aquele algo errado que o pessoal do outro lado não viu, foi um dos grandes fatores que não deixaram nós fecharmos chave de ouro, mas quando a gente vê o pessoal aplaudindo assim, não notaram, não perceberam, são histórias maravilhosas, parabéns por esses 15 anos, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, bom dia a todos, e realmente, o público vê só a ponta do iceberg, ele não vê o ator às vezes atras de cena com o pé quebrado, com pneumonia, com... As suas dificuldades pessoais, o show não pode parar, já entramos brigados em cena, se odiando, e acabou o espetáculo. Foi uma das melhores peças. É, olha só que coisa fantástica, não é um bom relato isso, porque quem já atua no meio teatral, quem já é do meio, imagina como deve ser, as pessoas muitas vezes presenciam a arte, a expressão, o sorriso, imagina assim, nossa, são todos eles felizes, mas realmente não, são pessoas humanas, né? É, e é o nosso trabalho, né? É um trabalho como um todo, claro que a gente diz que é um trabalho muito mais legal, que a gente gosta, a gente optou por viver disso, mas é um trabalho, então tem seus problemas, suas perrenhas, tem seus... não dá certo, mas vai dar, mas ainda bem que nesses longos, esses 15 anos, sempre deu certo, né? Que bacana. Público percebendo ou não, mas sempre deu certo. Falando um pouquinho, falando um pouquinho antes bastidores, que antes dos 15 anos, conta um pouquinho, Jonas, você e Alindo, como é que surgiu essa ideia? Como é que vocês chegaram a esse momento e dizem assim, vamos formar o EBA? Como é que surgiu tudo isso? Cara, é muito louco, porque o EBA a gente brinca que foi criado no meio de um olho de um furacão, assim. É? É, literalmente, porque a gente estava na praia caminhando e a gente viu que estava, estava bom o tempo só onde nós estávamos, né? Sim. A gente achou muito estranho, o resto tudo muito escuro, daí quando a gente foi para casa a gente viu que era um furacão que estava se formando ali, isso há 15 anos atrás. E continua até hoje o furacão, é muito metafórico essa passagem. Entendi. E muito simbólica, assim, a gente surgiu no olho de um furacão. Mas eu teatro, eu trabalho com teatro, faço teatro há uns 22 anos, assim. Entendo. Que eu faço teatro, mas era sempre um hobby, né? A gente nunca pensou que ia levar a sério. E antes disso tudo ainda, a gente tinha uma agência de publicidade, eu e Aline. E fazíamos teatro eventualmente, assim, né? Não era a profissão, não era a profissão. Só que a coisa foi crescendo, a gente foi profissionalizando, foi fazendo mais cursos, foi crescendo os espetáculos e começaram a chamar nós um monte, assim. Chegou no momento que a gente teve que optar, né? Ou a publicidade ou o teatro. E aí, obviamente, estou aqui conversando contigo hoje. Entendi. E olha que coisa interessante, como é que vocês começaram, eu vejo que eu estava fazendo uma leitura aqui, eu vi que falavam em palcos de igrejas, eventos, aniversários. Vocês começaram esse contato mais com aniversários, é isso ou não? Não, na verdade, tem a fase da chinelagem, que a gente chama que nós topava qualquer coisa, né? Entendi. O que tinha, a gente fazia, assim, né? Mas a gente ainda mantém isso, porque a gente faz teatro para espaços alternativos, né? O nosso forte é teatro de rua. Ah, esse é o carro-chefe. E é o teatro de rua que ele é incrível, né? O teatro de rua, ele é maravilhoso, é aquele contato com o público, olhar nos olhos daquele público. Exatamente. Tu tá ali na roda, tu tem um médico e tu tem um mendigo, os dois juntos assistindo. A gente fala que isso é muito democrático. E também, se o público não tá gostando do espetáculo, vai embora, né? Não tem obrigação nenhuma de ficar assistindo. Então, a gente sempre se orgulha muito de levar o teatro para a rua. E é o nosso carro-chefe, então, por isso que a gente apresenta em qualquer lugar. Nossos espetáculos podem ser apresentados em qualquer lugar. Claro, o Fusca precisa ser rua mesmo, né? Não dá pra levar o Fusca pra dentro de um salão que já é mais complicado. Sim, mas o objetivo dele não é ser simplesmente para teatros, no formato que tem que ser um teatro pra capacidade de tantas pessoas, tem que ter tantos metros guardados, tem que ser... Não, não é esse. O objetivo é que ele seja, de verdade, acessível a todas as pessoas e que esteja no meio das pessoas, junto com as pessoas, né? Exato. A maioria das nossas peças podem ir pro palco. Muitas vão, às vezes em feiras do livro, lá no moinho mesmo, a gente apresenta bastante, né, no palco. Mas nossos espetáculos são pensados sempre pra apresentar em praças, em ruas, apresentar fora, sabe? Isso que a gente gosta muito, assim, e é o que a gente trabalha pra isso, né? Qual é a... Hoje o EBA são compostos por quantos elementos ou quantos elementos já tiveram em sua maior expressividade, assim? Cara, muita gente já passou pela EBA, né? A gente entende isso muito, assim, né? Porque eu acredito que... Desculpa interromper, mas eu acredito que o EBA ele não só teve pessoas, mas como formou pessoas e formou outros grupos e saiu desmembramentos de tudo isso. Exato, exato. Sim, muita gente nasceu da EBA e a gente fica bem feliz também. Tem grupos em Porto Alegre, hoje, que começaram ali com a gente, não tinha nem noção o que era teatro e hoje, então, fizeram... Que fantástico! Fizeram hamburgues, né? Se formaram em teatro e tem seus grupos lá em Porto Alegre, então a gente ficou muito feliz. Tem membros do nosso grupo que estão lá em Fortaleza, sabe? Então, é muito massa isso. Então, a gente entende muito que, às vezes, as pessoas têm uma passagem pela EBA, né? E têm os seus caminhos. Mas hoje nós somos em oito pessoas. Oito pessoas. E volta e meia a gente chama também pessoas de fora... Não, tem pra... Fica tranquilo. Volta e meia a gente chama pessoas de fora pra compor, né? Que nem essas duas próximas semanas a gente vai estar com um elenco extra porque a gente tem, por exemplo, dois espetáculos. O mesmo espetáculo foi vendido no mesmo dia, duas vezes. Então, a gente consegue montar ele duas vezes, duplicar ele e seguir... Fantástico! Fantástico! E é uma época de safra agora pra nós, né? Então, que nem janeiro e fevereiro pra nós é morto. Então, agora a gente tem que correr atrás porque... Vem o outubro, que acredito ser um mês muito forte. Setembro, outubro e novembro é muito bom pra nós. Dezembro também, com os eventos natalinos e tudo o que vem... Inclusive, a gente vai estar no Natal Luz também esse ano. Fantástico, fantástico! Então, é sempre essa época que a gente chama que é a época de safra nossa, né? Porque janeiro e fevereiro não adianta ter férias, férias escolares, não tem muita adesão a espetáculos, a gente faz coisas, não para. Por bilheteria, a gente faz bastante coisa. Mas, realmente, a gente consegue manter o grupo nessa época pra juntar o dinheiro pra poder passar o ano assim, mais ou menos. Eu gostaria que tu contasse pra mim uma vivência particular, porque eu vejo que são muitas vivências particulares, mas eu me chamo a atenção que vocês atuam em hospitais. Como é que é tentar levar o teatro para um ambiente que tem a característica de tristeza, né? De angústia? Como é que é chegar com o teatro lá e sentir que está transformando aquelas pessoas? Existe... A gente começou até lá atrás, eu fundei os Médicos do Sorriso, né? Eu fui um dos fundadores. Que fantástico, parabéns. Aí o Davi seguiu com os Médicos do Sorriso e eu formei a UEBA, né? Mas depois a gente foi convidado de novo a levar daí teatro, não palhaçaria pra dentro do hospital. Lá pro Hospital Unimédia a gente começou a levar teatro pra dentro dos hospitais. E é muito legal. Um dia a gente juntou todo mundo no saguão, assim, no saguão central, né? Pra fazer uma peça de teatro ali. E era engraçado que todo mundo com soro, nas macas, nas cadeiras de roda, e a gente apresentando, assim, brincando. E como naquele momento foi importante pra nós tirar as pessoas daquela condição. Sim, pelo menos em mente, né? Fazer se desviar. Naquela uma hora pelas gargalhadas, tinha um que tinha que rir segurando a barriga que tinha feito ponto, assim. Olha que bacana, que história linda. Naquele momento a gente diz quanto leva o teatro dentro do hospital. Às vezes a gente faz nos quartos também, né? Hoje a gente atua muito em parceria dentro do hospital com o Grupo Enoses, que é um grupo voluntário também, que faz visitação. Então a gente também é nosso parceiro, a gente não deixou de fazer esse trabalho. Mas a gente brinca que naquele momento tu tira a pessoa daquela condição de doente e ela tá ali como espectador. Então, por mais dor que ela tá sentindo, ou por mais triste que ela tá sentindo, abandonada, naquele momento a gente transformou o ambiente hospitalar e naquele momento ela já tava no teatro. É, e o fantástico de tudo é que isso também envolve de certa forma uma terapia que auxilia as pessoas nesse certo momento a sair daquela condição e fazer com que elas tenham até o mesmo restabelecimento da saúde mais rápido. Mas é claro, é provado, né? Já tem milhares de estudos aí o quanto o riso melhora, o quanto a autoestima melhora a condição de saúde. o ser humano ele é um ser que ele também condiciona a sua própria saúde. Nós sabemos que uma pessoa triste e depressiva ela tende a ter problemas de saúde. A gente acredita que uma cidade mais feliz é uma cidade onde acontece mais cultura, onde acontece mais lazer. É verdade. Porque o ser humano não é feito só pra trabalhar e ir pra casa. Isso é totalmente errado. Você sabe que o sair da depressão, da crise americana foi a cultura. E olha hoje o que a cultura elevou a sociedade americana. as pessoas podem ter muitas vezes critério de pensamentos que nós respeitamos que falem isso e falam aquilo. Mas é inevitável quando a gente olha os números de uma sociedade americana dizer que sair de uma depressão na década de 30 vai fazer mais ou menos o que isso? Não faz muito tempo. Dá pra fechar o centenário. No qual as pessoas não tinham nem sequer condição de comprar um pão na esquina. Mas que teatralmente eles estavam a todo vapor promovendo eventos, teatro, cultura, cultura, cultura. E isso transportar a condição daquele povo pra condição que tá agora é inevitável que o teatro é uma grande porta, né? E não só isso, né? A gente também trabalha muito com reabilitação de pessoas, a gente trabalha com seguranças. Por exemplo, ah, Beto Gonçalves tem um exemplo muito bom que eles queriam revitalizar uma praça. Não foi colocando polícia 24 horas, foi fazendo ações culturais. Olha só que incrível. E aí o que acontece hoje é uma praça de lazer, é uma praça de encontro, é uma praça que tá totalmente claro porque as pessoas têm que entender que elas têm que ocupar as ruas. A gente não pode ficar preso dentro de casa. Eu defendo isso também, né? As ruas são do povo, as praças, os parques. Não adianta tu encher, tu pode botar mil policiais, eles vão, se tem alguém ali, ele vai estar soltando atrás lá onde teria mil e um, sabe? Entendi. Quando as pessoas ocupam, tu expulsa o traficante da rua, ele quer ficar escondido, por exemplo. Ele não quer ser visto, então tá cheio de pessoas na praça, ele não vai ficar lá. Eu defendo também. Então a gente foi encontrar, daí fez uma série de apresentações nessa praça em Bento e hoje é uma praça muito bem frequentada, muito legal. transforma o local também onde ela tá indo. Como ela tira as pessoas que vão lá pra destruir uma praça, ou vão lá pra usar drogas, pra prostituição, elas acabam saindo naturalmente quando a praça tá sendo ocupada. E a cultura, ela tem esse poder transformador também. Ao mesmo tempo que a gente passou por experiências lá no Chile que é feito teatro dentro da prisão. Olha que fantástico isso. Claro, tem N critérios, depende do tipo de pena. Sim, eu te entendo. Mas tem grupos de teatro que a gente foi lá dentro da prisão visitar o pessoal. É bem interessante isso. E quando a gente viu a apresentação deles, como era visceral, como era boa, e pessoas que saem da prisão e vão trabalhar com teatro. Trabalhando naquele festival. Que história linda. É, a gente tem até um documentário que a gente vai passar lá domingo também que mostra essa vivência que a gente teve lá. Então, é inegável o poder da arte e a transformação. Que fantástico. Eu vejo muita, hoje, detonação, dizendo, ah, não preciso disso, não preciso daquilo. Cara, o ser humano, ele precisa de tudo, não é uma coisa em detrimento ou outra. Tu precisa, sim, de saúde, tu precisa de segurança, tu precisa de cultura, tu precisa de lazer, tu precisa de tudo isso. É isso que a gente defende. A gente defende hoje como a cultura, como saúde pública. É um encadeamento de fatos. Exatamente. Uma sociedade mais feliz não vai tanto no médico. Uma sociedade onde tem cultura não precisa de tanta segurança. Sabe? Então, tudo vai desencadeando outra. E, além de tudo, é o fugir da barbárie, né? A cultura que nos difere dos animais. Um animal nasce, cresce, reproduz e morre. Eu não quero seguir esse ciclo. Eu quero nascer, crescer, pensar, evoluir, construir, deixar um legado. Se tu não deixa legado também... E aqui eu perguntei esses dias, eu estava pensando assim, tá, mas vem cá, o que tu lembra dos gregos? Tu lembra dos gregos do quê? Tu lembra da arte, tu lembra das esculturas, tu lembra da filosofia, tu lembra das artes nobres que eles deixaram. Então, tu vê que um legado gigante, inclusive o teatro. É verdade, sim, o teatro é muito forte. Então, o grande legado de uma sociedade de 5 mil anos atrás está aí nas artes. Então, é inegável isso. Que o pessoal estuda e tenta compreender até hoje. Nós estamos chegando já bem próximo ao fechamento de nossa programação. Eu estou muito contente de conversar com você sobre esses assuntos. Mas, o que vai acontecer agora para celebrar esses 15 anos? Para nós já conduzir para o fechamento. Então, a gente resolveu fazer essa exposição que, para nós é tão corriqueira, mas para pessoas é muito interessante ver materiais de cena, né, que a gente usa. Com certeza. Entender o por trás, né? Entender justamente o por trás, o bastidor, ver fotos de lugares que a gente já foi. Então, a gente criou essa exposição, acabou ficando duas salas lá no moinho, enorme, assim, né, que são materiais que foram importantes para nós. E a gente trabalha muito a ressignificação de objetos. Então, a gente pega uma parabólica e transforma em um cavalo, que é do nosso espetáculo Fábulas do Sul, né? O próprio Fusca, que vira um barco. Então, está lá, né, os elementos do Fusca. Olha só a história, para o pessoal, como vocês chegaram a esses resultados, como é que foi transformar nesse resultado. Exatamente. E junto com isso, a gente acabou fechando com o pessoal da Antessala da Primavera, que é uma galera que vai levar dança, vai levar música, vai levar batucada, são várias atividades e convidar as pessoas para fazer um piquenique lá no moinho. Então, vai ser o dia inteiro de atividades, a gente vai apresentar um espetáculo, a gente vai apresentar um espetáculo bem, comédia, assim mesmo, nosso, para comemorar, para celebrar, né, aquela velha máxima, a gente está de aniversário e quem ganha é você. Então, é isso que a gente pensou. E vai ter custo alguma coisa assim, né? Não, nada, isso é gratuito. Claro, vai ter o café do moinho, né, que está, tem as comas de café, mas todas as atividades culturais que vão estar sendo oferecidas vão ser gratuitas. De que horário, de que horário? Começa a uma da tarde e se encerra às cinco horas. Então, começa a uma hora, a uma hora, tem as cinco aberto a todos os públicos, todo mundo pode ir lá. Pode ir lá conhecer o moinho que não conhece, pode ir lá visitar, ver a exposição, conversar, dialogar, bacana. Eu quero desejar para vocês do fundo do coração feliz 15 primaveras, como diz aqui, né, no material que eu tenho aqui de apoio, que vocês confeccionaram para a gente e parabenizar. A gente só fica assim um pouco, talvez, triste por saber que vocês estão comemorando 15 anos num período tão dramático, né, para a cultura nacional, né, um período que vocês poderiam estar sentando e dizendo assim, lembra da dificuldade de 15 anos atrás? Acabou, agora estamos no nível tal. E parece que não, parece que o teatro ainda parece que é colocar, é tentado, né, é tentado colocar algemas, amarras, segregação, isso não pode, aquilo não pode, censura, corta aqui, tira aquilo ali. Vamos, quem sabe, torcer que um dia que o teatro possa ser a mesma, essa expressão livre, né, e possa mexer, trazer conceitualização, expor, tocar em feridas, quebrar tabus, construir uma sociedade, né, íntegra, onde não há diferenças e tudo mais. Torcemos para que isso chegue. Muito obrigado, deixar o espaço para as considerações finais. Podemos, lembrando sempre que onde há cerceamento não há democracia, onde há censura não há democracia. Então, o ser humano é um ser livre. Mas assim, eu vou te dizer como uma esperança nossa que a gente para e pensa que faz 5 mil anos que estão tentando cercear o teatro. Acho que uma hora eles vão aprender que não dá certo. Entendi. Mas então venha, vamos celebrar. Domingo é dia de celebração, de comemoração, e é isso que a gente pretende. Sempre, mesmo, ser a luz no meio das trevas. Legal, bacana. Parabéns, então, mais uma vez ao pessoal do EBA. Agora, 10 horas e 56 minutos. Nosso muito obrigado a você que nos acompanhou. Belíssima entrevista que nós tivemos aqui. Nós tivemos dois assuntos maravilhosos, pautados na nossa programação. Mas fique ligado conosco. Não sei daí que já já tem um lance esportivo a partir das 11 horas, no qual será tratado hoje assuntos com a equipe de dirigentes do Esporte Clube Juventude. Vamos estar falando um pouco sobre juventude agora oficialmente na Série B e, claro, também dos projetos para quem sabe ser o campeão brasileiro da Série C de A Pessoa. Trazer um título nacional para dentro de Castilha do Sul seria fantástico também. Quero agradecer a você que nos acompanhou até agora. Esse conteúdo que você vai ver agora, chegou agora, não acompanhei toda a entrevista, não tem importância não. O fechamento dessa live fica disponível on demand em nossas plataformas, nossas redes, inclusive no Bit.com.tv você pode estar acompanhando esse conteúdo disponível para você. Ah, mas eu não posso agora, só posso à noite. Tranquilo, vai estar lá à noite te esperando. Final de semana? Ah, eu vou fazer a maratona de séries. Faça a maratona de séries acompanhando os programas da Bit.com.tv. Nosso muito obrigado a você que participou nos acompanhando em mais uma edição em nome da Bit.com.tv, em nome também dos nossos patrocinadores CDL e Caxias, em nome da Caderode e também em nome da Bit.com.tv e Internet Provider. Agradecemos a você. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí